Fala aí, meus queridos seres logísticos! Estamos aqui para fazer uma aula. Mas, cara, que aula que nós preparamos aqui para vocês? Eu estou na DizCamp, que é um distribuidor de produtos de beleza e gene beleza e tal. Primeira vez que a gente faz um conteúdo com essa profundidade num distribuidor. Aqui estamos em Campinas, no interior de São Paulo. E eu pedi para gravar nesse lugar aqui, para a gente ter uma visão aérea, se der que dá para usar essa palavra, de tudo que a gente vai ver. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui, principalmente o recebimento, a separação e, principalmente, o que a gente vai focar aqui? Cara, a variedade. Nós temos uma operação aqui que representa 7.142 SKUs. E que eu preciso verticalizar isso e garantir área de apanha na zona primária, ou seja, no piso. Portanto, é importantíssimo como a gente vai verticalizar isso. E, no caso aqui, foi verticalizado na íntegra pela ISMA. Então, não perde a oportunidade de acompanhar esse conteúdo na íntegra. E se você gostou e tem mais interesse em aprofundar e ver todos os detalhes dessa operação, eu vou deixar aqui uma landing page para você se inscrever e receber esse vídeo. Dá uma entrada ali, se você quiser ver ele, porque ficou muito longo. Esse vídeo aí vai ter algumas horas de conteúdo. Depois eu vou legendar aqui certinho, depois que estiver pronto. Porque vai ser um conteúdo muito denso, porque eu vou entrar no detalhe do recebimento, do layout. Toda a operação vai poder ser traduzida para vocês ali. Fiquem ligados até o final do conteúdo. Agora nós vamos dar uma conversada aqui com o gestor da operação, o Red de Logística, para entender um pouquinho como é que funciona a operação. Neste caso aqui, uma operação que é business to business, business to consumer, executada aqui. Grande relevância, inclusive, de e-commerce. Portanto, nós temos de tudo aqui nesse vídeo. É muito educativo. Vamos dar uma olhada lá. Estou aqui com o Marcos Mariucci, que é o Red de Logística da operação da Discamp. Pô, Marcos, muito obrigado, cara, por dar a oportunidade de gravar esse vídeo. Vídeo maravilhoso aqui, cara. Pô, o pessoal vai ver, acompanha e fica, cara, até o final. Porque o nível de detalhe que eu pude, tive a oportunidade de entrar aqui, nem sempre eu tenho. Então a gente conseguiu mostrar absolutamente tudo da operação de forma detalhada. E uma operação que, pô, que bom que a gente teve a oportunidade da Isma nos convidar, nos trazer pra cá, porque, cara, vocês não viram o vídeo, nós estamos sempre gravando aqui a introdução depois que a gente já concluiu tudo, então vocês não sabem o que vocês vão ver, mas vocês vão ver todos os detalhes dessa operação. E ao acompanhar a operação, eu fui vendo o nível de controle que eles têm. Então, depois eu vou deixar o Marcos falar qual é o nível de acurácia dessa operação, que é top de linha, padrão, assim, ser logístico mesmo. Então, muito legal. Então, Marcos, muito obrigado por nos receber, por abrir as portas pra nós, novamente. Mas, principalmente, eu queria que tu falasse do ser logístico aqui. Quem é a Descampo? O que vocês fazem? Como é que funciona isso? Vamos lá. Bom, prazer estar aqui contigo também. Prazer é estar abrindo as portas da Descampo. Vou mostrar um pouquinho da nossa operação logística, que é a essência do nosso negócio, né? Eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam qual é o nosso negócio, o nosso negócio, embora vendamos produtos na linha de cosméticos, o nosso negócio acaba sendo uma operação logística. Compro armazeno, guardo, separo e faço a expedição e entrega para os nossos clientes. Bom, vamos lá. O que é a Descampo? A Descampo, esse ano aqui, completa 25 anos de existência. Hoje, dentro da nossa operação, né, aqui nesse armazém, somos em aproximadamente 150 pessoas. A maior parte desse staff está na operação. É uma operação que rola em três turnos. E a gente tem mais ou menos, por volta de 150 vendedores de rua, que é o nosso modelo de negócio. Vendedor vendendo para varejo atacado. E nós aqui suportando essa operação de entrega em todo o estado de São Paulo. Nós não saímos fora do estado de São Paulo. Nossa operação maciçamente acontece aqui. Porra, bacana. O homem fala bem, né? E aí é o seguinte, ó. São 7.142 SKU, segundo o Otávio ali, distribuídos em dois segmentos de negócio, né? Pelo que eu entendi, tu trabalha business to business, ou seja, tu tem um cliente que pode ser um CPF, ou pode ser um pequeno varejo, que tu mencionou bem, e 20% de e-commerce ali, né? A gente trabalha no camanal do e-commerce, só para dar uma informação interessante, né? Hoje, o nosso negócio é 100% focado no B2B. Nós não vendemos para consumidor, né? Mesmo no e-commerce, o e-commerce é e-commerce para lojas. Então, hoje a gente não faz a venda direto para consumidor. Não é para CPF? Não, não é para CPF. É só B2B mesmo, é negócio para negócio. Então, a gente atende aquele varejista que tem uma perfumaria, uma loja, uma farmácia, uma rede de farmácias, um pequeno supermercado, uma rede de supermercados. Esse é o nosso foco de negócio. Então, sempre B2B. Bacana, entendi. Para vocês terem uma ideia, esta operação aqui nós estamos em um condomínio logístico, né? Sim, sim, sim. Qual é o tamanho da tua operação aqui? Vamos lá, a gente está em um condomínio logístico. Hoje, esse condomínio tem um prédio de 20 mil metros quadrados e a área que nós ocupamos com a nossa operação é de 8 mil metros quadrados. São cinco módulos. Desses cinco módulos, dois módulos é o que nós ocupamos a nossa operação. Dentro desses 8 mil metros de área aí que a gente tem de CD, nós temos 12 docas, seis docas de recebimentos, seis docas de expedição, área de armazenagem com aproximadamente 7 mil, 7 mil e poucas posições, porta-paletes aí internamente dentro do nosso armazém. Hoje a gente ocupa aí por volta de 60, 70% dessa estrutura que está aí disponível para nós. Na parte de transporte, metade a gente atende com frota própria. Frota própria. E metade a gente atende com transportadores. Nossa estratégia, na verdade, até 150 quilômetros de raio, a gente atende com nossa frota própria, tenta chegar com nossa frota própria. Acima disso daí, a gente já expande para um parceiro transportador, porque uma premissa que a gente tem é que o carro vai e ele volta para a base no mesmo dia, ele não fica fora. Então um pouquinho aí da nossa operação. A operação, dá para ver, claro, o produto de cosmética é um produto de valor agregado diferenciado. Ele tem até, assim, tem que ter um cuidado diferente. E a gente vai ver aqui o nível de controle da operação em todas as etapas. Então eu fiquei curioso, assim, eu fiquei inclusive chutando ali, estava falando a dinheiro, assim, qual é o nível de acurácia da tua operação hoje? Hoje a gente tem um nível de acurácia de 99,93%. Essa é a acurácia que a gente tem. Caralho, meu! É maravilhosa! Então olha só, aí é a perfeita combinação entre tecnologia e operação-processo, onde tem um processo que consegue guiar, assim, a conferência e a tecnologia que suporta isso, né? Com certeza. Um complementa o outro, na verdade. Bacana. Um bom processo, um bom sistema, fazendo os controles ali. Na verdade, a junção dos dois acaba tendo um bom resultado no final da linha. Nós estamos debatendo esse papo aqui sobre a logística, mas eu acabo me esquecendo de uma pergunta importante. 100% da tua verticalização aqui é da Isma. Por que que tu optou pela Isma? Na verdade, a Isma é parceiro antigo, né? Então, mesmo em outras operações que a gente tinha no passado, a gente já era cliente Isma. Então, só para dar um background, né? Há sete anos, oito anos atrás, em 2016, para ser mais preciso, a gente estava fazendo a mudança de operação, a gente fez um bid no mercado para comprar poucas estruturas porta-palets na época, e a Isma acabou se mostrando o melhor custo-benefício para a gente para fazer aquela aquisição. Então, a gente já tinha uma experiência prévia com o Isma. Fizemos expansões dentro do armazém. E quando a gente veio trazer para cá, montar esse CD, que, na verdade, ele é praticamente quatro, cinco vezes maior do que a operação anterior que nós tínhamos, a gente já tinha esse histórico, Isma. A gente já tinha essa parceria. O processo foi muito semelhante. Trouxe a Isma para participar de um bid, junto com a gente, de estrutura porta-palets. Aí a gente teve a felicidade, de novo, ter o melhor custo-benefício de aquisição de estruturas versus o benefício do produto que a gente estava colocando aqui internamente. Então, na verdade, sim, parceria com o Isma é uma parceria já longa, de longa data que a gente tem com eles, em parte de estrutura porta-palets. Não só a estrutura, né? Já forneceram armários, gaveteiros, enfim, outras coisas aqui para a gente também, além das estruturas porta-palets. Ah, muito bacana, né? O produto, tecnicamente, a gente vai poder ver, é muito bacana. E o projeto aqui também veio da Isma. Então, é muito legal ver, assim, vocês vão perceber ali, onde tem os endereços múltiplos SKUs, que usam uma longarina diferenciada. Então, observem isso depois. Marcos, cara, não quero tomar mais o teu tempo. Muito obrigado pela tua atenção. Não sei se tu quer fazer mais alguma consideração. Não, tá tudo bem. É um prazer estar aí com vocês, podendo compartilhar a experiência. Acho que isso é legal, né? No mundo logístico, a gente tem muita coisa para compartilhar um com o outro. E eu acho que isso aqui acaba enriquecendo, colocando em evidência, o ser logístico, o processo logístico. É isso aí. Acho que é bem bacana. Queridão, valeu. Obrigado. Imagina, prazer. O interessante, cara, dessas vigas aqui, que são da Isma, patrocinador aqui do nosso canal, que está nos trazendo até aqui, são relativamente novas, mas eu quero destacar, cara, a relevância aqui do protetor de coluna. Tu pode ver, elas estão super íntegras, mas tem um protetor de coluna. Os operadores são bons, vocês puderam ver ali o Francisco guardando direitinho, não é Francisco, é o Cristiano guardando direitinho, mas tem um protetor aqui, cara, que é fundamental para garantir a integridade da armazenagem, mas não da armazenagem. Aqui, cara, esse tipo de segurança é segurança de pessoas. A gente tem que se ligar, que a gente não está protegendo aqui o porta-parra, a gente não está protegendo o produto, a gente está protegendo a equipe e que não tem ativo mais importante, não tem recurso mais importante que a nossa equipe. Então, fica a mensagem aqui dos protetores, porque às vezes na ânsia de baixar custo, a gente quer eliminar esse tipo de coisa, cara, não pode deixar acontecer. Tem o protetor de coluna e tem os guarda-reios, depois eu vou mostrar o guarda-reio também, tá? Cara, eu estou aqui com o Luan, eu fiz questão de atrapalhar ele aqui na vida dele, porque ele está usando um coldre para o coletor. Então, eu prego a utilização do coldre há muito tempo e vejam bem aqui como ele fica prático, ele não perde, tem segurança e ele continua usando. Então, quando você está usando, como é que você pega ele da Luan? Pega ali, para fazer a bipagem e fica perfeito, super rápido, fica produtiva a operação. Eu mencionei para vocês os protetores de coluna e agora vou mostrar a questão do guarda-reio. Observa que aqui tem um protetor de coluna normal, como a gente viu anteriormente, e já anexo aqui, já entra um guarda-reio, tá? reforçado e tal, é chumbado no chão, obviamente, assim como o montante aqui. Ambos são, tudo é chumbado no chão, não pode, tá? Porque existem algumas criaturas que querem fazer isso sem chumbar. Precisa estar chumbado no chão para garantir que não vá desalinhando com o tempo isso. Então, mais uma alternativa interessante aqui. Eu gosto da cor, porque ela chama, como um alerta, né? Então, é meio padronizado isso também, a solução da Isma. Que todo o armazém aqui, da Descamp, é verticalizado com a Isma. Uma das principais reclamações que eu recebo cotidianamente é falta de espaço na área primária, na área de apanha. Então, uma das soluções aqui que a própria Isma montou para poder lidar com uma variedade de SKUs muito grande, que é o caso aqui desta empresa, são 7.142 SKUs para administrar e ter espaço na área primária. Por que tem que ser na área primária? Porque eu não posso estar pegando uma empilhadeira para buscar esse carro lá em cima. Eu não posso usar escada na minha operação. Inclusive, isso é assim, tipo, é proibido, ó, proibido usar escada na operação. A gente tem que conseguir endereçar dentro do chão. Então, uma das soluções legais é botar um pouquinho mais de vigas, né, que é o caso aqui. Observe também que, nesse caso, eu não posso botar mais para cima porque eu tenho 1,82m e eu já não consigo mais fazer apanha. Eu consigo aqui, tranquilamente, fazer apanha desse produto. Por isso, é a relevância desse negócio. Eu tenho que estar ergonomicamente posicionado para poder fazer apanha. E aí, cara, olha só, fiquem ligados. aqui nós temos neste endereço, que supostamente iriam dois pallets, eu vou botando assim, um SKU, outro SKU, outro SKU, outro SKU. Vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez SKUs, e eu tenho dez SKUs aqui, dez SKUs aqui, dez SKUs embaixo. portanto, eu consigo ter aqui, trinta SKUs em dois endereços de pallets. Nestes casos, é obrigatório a bipagem no endereço e no SKU, porque eu não posso misturar, porque é muito fácil. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, esses dois casos aqui, são dois SKUs diferentes. Perceba que até visualmente, observe como são visualmente relativamente parecidos esses caras aqui. e como eu estou usando um WMS, eu não vou apanhar pelo visual dele, eu vou apanhar pelo código. Então, eu tenho que vir aqui e bipar o endereço e bipar o SKU para garantir a integridade que eu estou separando o produto correto. E outro fator que é muito, muito importante é que se eu tivesse no endereço só de pallets, eu poderia bipar só o endereço. Não precisaria bipar o produto, porque eu tenho um SKU por endereço. Mas quando eu tenho múltiplos SKUs por endereço, aí sim, eu tenho que fazer a bipagem dupla para garantir, eu perco produtividade, sim, mas eu garanto integridade do pedido, eu garanto o controle da separação. Então, é muito legal esse exemplo aqui pela diversidade de produtos. Esses dias, eu recebi a pergunta do pessoal do Instagram, perguntando, se você não segue o Instagram, aproveita aí, ser logístico underline oficial. O pessoal, tá, mas eu tenho produto parecido, que é esse caso aqui. Como é que eu faço? se não usa papel, tu tem que segregar fisicamente eles. Tu não pode deixar esperto no papel. Quando tu usa coletor, cara, não tem problema, porque com o coletor, eu estou usando, não a descrição do produto, não estou usando o produto visualmente, eu vou usar o código, eu vou bipar o EAN do produto, portanto, eu garanto a integridade. Muito bom esse exemplo aqui. Eu quero destacar que nesta viga, ela é feita especificamente para suportar pouco peso, porque aqui é variedade, não é peso, não é pallet. Então, é uma forma de economizar, porque não é a mesma viga, isso é importante em termos de projeto aí, né, vocês se ligarem nisso. E ela tem uma peculiaridade, que eu vou pedir para mostrar aqui embaixo, que ela tem aqui, tá vendo que é uma área de encaixe, para tu botar aqui, por exemplo, e firmar uma madeira, ou mesmo um gradil, ou ainda um ferro, uma chapa de aço. Então, tu tem alternativas para economizar. No caso, aqui eles tentaram fazer com madeira e com pallet, mas poderia ser um gradil metálico, porque, de novo, não é para suportar peso, é para botar variedade. E aqui ficam, certamente, os itens Cs, que é uma curva de classificação ABC, é o que tem mais itens e com pouca representatividade de venda. É justamente essa característica de produto aqui. Então, percebam que, no caso do projeto da Isma, eles levaram em consideração isso, aproveitando, dando muita variedade para o produto e usando o equipamento, uma viga, que, inclusive, é uma barata. E agora, eu vou só mostrar comparativamente a viga para vocês terem uma ideia de diferença em dimensões. Vamos ali olhar. Só para vocês verem, olha a largura que é esta viga aqui, que é uma viga padrão para suportar tipo mil quilos por pallet. Ou seja, nesta viga vai ter 2.100, 2.200, 2.300 quilos. Eu não sei exatamente este caso aqui. Mas perceba a diferença de física da viga. Ela é muito mais larga para destacar isso. Então, no projeto, a gente tem que levar em consideração. Neste caso aqui, eu estou em uma área de apanha de um SKU por pallet, mesmo aceitando a separação unitária, que é o caso aqui desses esmaltes aqui, separação unitária. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, são produtos de classe A. Eu tenho, na curva PQR, aqui é o produto que eu deixo mais perto da doca. Então, atrás aqui do Filmmaker, nós temos ali já a área de expedição, tá ligado? Então, percebam isso, PQR na prática. Lá atrás, nós temos múltiplos SKUs, que são baixo item CD, numa curva PQR UR. E aqui na frente, nós já temos o produto classe A de alto giro, portanto, próximo na doca de separação, na conferência que é o que nós vamos agora. Vou te mostrar como é que faz o check-out deste processo aqui. Vamos lá. Chegamos finalmente aqui na área de check-out, onde ele vai fazer a conferência dos pedidos. Observem que, claramente, sempre é um gargalo notório como é que eu sei que é um gargalo pela quantidade de caixas que estão aguardando ser feita a conferência. Isso é normal, tá? Agora, a questão é, esta empresa, ela privilegia muito o controle, porque é um produto de valor agregado alto, relativamente alto. Eles não querem cometer o erro no processo de expedição, eles querem ter muita precisão. Certamente, a curacidade aqui é 99% para cima. Por isso que eles fazem o controle garantido. Então, aqui nós temos 14 ou 15, agora não me lembro exatamente, 14 ou 15 estações de check-out e eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, nessa estação aqui, o carrinho do pick-and-kart chegou, descarrega os carrinhos e vocês vão ver aqui direitinho que tem um stage demarcado para o produto estar posicionado. E aí, vai fazer, vir para a estação que fica bem ergonômico para o cara fazer aqui a checagem. Chegamos ao fim. Cara, estou dizendo, estou falando até com pesar que chegamos ao fim porque, cara, essa aula aqui foi, assim, absolutamente incrível porque eu pude ter o tempo que a empresa dedicou para nós aqui em falar todos os nuances, todos os detalhes da operação e espero que isso agregue muito valor aí para a tua carreira, para o teu aprendizado, para a tua evolução como um ser logístico. Quero agradecer principalmente a ISMA Sistemas de Armazenagem por nos proporcionar esse tipo de conhecimento que, cara, não é qualquer empresa que abre as portas para nós, não é qualquer, isso custa caro, tem uma galera aqui nos bastidores nos ajudando, o custo de produzir um conteúdo desses assim não é um negócio que o canal poderia fazer sem o apoio dos nossos queridos e importantíssimos patrocinadores a exemplo de hoje aqui do vídeo da ISMA. Então eu espero que você retribua isso e principalmente, cara, divida esse conhecimento através do compartilhamento no WhatsApp do link do vídeo para todo mundo para que mais e mais seres logísticos consigam continuar no nosso mote aqui de elevar o patamar da logística através da educação que é o que nós fizemos aqui hoje integralmente. Então, tenho que me dar tchau, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje, beijo no coração e até o próximo vídeo, valeu! e aí e aí Obrigado.